Ao Jequitibá nós tivemos um homicídio recente, então a PM costuma buscar os vínculos daquele autor que ainda não foi preso para que possa tentar localizá-lo. E aí, dentre essas diligências, conseguiram localizar essa foragida da justiça que tinha lá uma condenação por latrocínio e sendo dessa forma presa e encaminhada às autoridades.